Ela merece ganhar tanto que ela é linda, maravilhosa, a pessoa que dá altamente 10 pontos na hora. Por que ela merece ir? Pra dar um pouco de descanso a gente aqui em casa. Você merece ganhar tanto que ela é linda, maravilhosa, a pessoa que dá altamente 10 pontos na hora. Você é muito caridosa, gosta muito de ajudar o próximo e você merece ter uma oportunidade pra realmente saber que é isso. Que as pessoas são muito importantes, o ser humano é muito importante, a pessoa já quer ser que precisa de você. Peraí, peraí Renata, tu tem que ir porque ela é malucona, ela é desenrolada, ela vai chegar, vai arrebentar, vai fazer a galera toda agitar e vai fazer tudo que for preciso. Porque você é uma pessoa muito esforçada, uma pessoa de bom coração, que merece, e muito inteligente, muito divergente. Eu acho que a Renata devia ir para a África como voluntária, porque ela se identifica muito na área social, já trabalhou com isso, isso deu bem. Eu acho que ela merece ir para lá. Eu acho que ela merece ir para lá, porque ela é uma pessoa muito expansiva, que gosta muito de trabalhar com a comunidade, eu acho que isso seria um bom local para ela visitar e para ela fazer um bom trabalho. Porque você deve ganhar, porque você é linda, porque você é uma menina bacana, as portas devem se abrir para você, para que você conheça o mundo, o mundo precisa de pessoas como você. Fala para eles, porque eu mereço ganhar essa viagem. Você não vai para viagem nenhuma. Você não merece nada. Nada, nada, não vai para canto nenhum. Vai cantar o rabo aqui em Fortaleza. Cuidar da sua vida profissional. O que é que tu merece ir, rapaz? Eu pergunto difícil. Não é tão difícil. Eu acho que tu merece ir, porque é uma guerreira, a maior guerreira que eu conheço. E eu vou fazer o que na África? Na África? Guerrear. Pela paz. Pela paz. A África? 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 A África?